O setor de alimentos que deve ser um dos mais beneficiados durante os Jogos Olímpicos no Brasil, em Manaus, não expressa tanto otimismo assim. Muitos restaurantes estimam que, assim como na Copa, os turistas que visitarem a capital amazonense não devem incrementar o setor como esperado. Música Em agosto, Manaus será uma das seis capitais brasileiras a receber os Jogos Olímpicos, uma oportunidade para movimentar o turismo na cidade e gerar renda durante este período de recessão econômica. Na teoria, tudo é muito otimista. Porém, na prática, e tomando como exemplo a Copa do Mundo de 2014, pelo menos alguns donos de restaurantes não acreditam que o setor vai aquecer por conta das partidas de futebol que serão disputadas na arena. Este empresário, por exemplo, espera um bom movimento durante um ou dois dias. Nada a mais além disso. Pelo nosso histórico da Copa, não houve crescimento expressivo que pudesse ser significativo. E para a Olimpíada nós temos essa mesma projeção. Mesmo assim, ele mantém os funcionários que foram treinados para receber turistas durante a Copa. Nós temos hoje uma estrutura que está preparada para atender a demanda atual e um eventual crescimento, já que há uma retração da economia. Lilian Guedes é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas. Ela acredita que num cenário geral não haverá crescimento no setor. Os números positivos serão concentrados em alguns restaurantes específicos. Os aumentos serão pontuais. Aonde? Nos locais que tem pontos turísticos. Por exemplo, o Largo São Sebastião, ao redor da arena, que são pontos onde o turista vai estar circulando, as peixarias, tacacarias, pontos específicos de aumento. É o caso do restaurante do Roberto Evaldo, que fica bem próximo aos pontos turísticos do Centro Histórico de Manaus. Ele já até estimou o crescimento. Uns 40% acredito que sim. E para chegar a este patamar de crescimento, desde a Copa, não parou de fazer reformas no restaurante para atrair a clientela. E nós temos sempre feito o melhor para o nosso cliente. E nós não vamos parar. Até mesmo com essa crise que todo mundo diz que está, mas nós sempre estamos fazendo alguma coisa. E principalmente pensando nas Olimpíadas, né? É, já deu para perceber que durante as Olimpíadas, no setor de alimentos, não basta contar com bom atendimento e qualidade no serviço. Mas está próximo aos caminhos dos turistas.